Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fradulentos, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos vêm com equidade, sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride, quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento, os meus passos se afizeram, as tuas veredas, os meus pés não se resvalaram, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles, guarda-me como a menina dos ódios, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os ódios para nos deitar por terra, parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhe sobra deixam aos seus pequeninos, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança.